Estou contente pela presença dessas jovens que estão em incumbência de vacinar os velhos. Especialmente eu, com quase 92 anos. E eu estou recebido com prazer, fico contente e agora mais livre, porquanto com essa idade tem um ditado que diz que quem não morre de criança, de velho não passa. E como a gente já está no fim, mas eu não quero dar carona para o corona, então com prazer recebo essa aplicação. E fico muito grato com essas duas jovens que compareceram aqui para fazer esse trabalho. E aconselho que alguém que pensa em não vacinar, Olha, vacine, porquanto é uma prevenção. Uma vez vacinado, está fazendo uma defesa contra esse vírus terrível que tem ceifado milhares e milhares, Porquê não dizer, quase aproximando milhões de pessoas. E até a próxima! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto